E aí pessoal, a nós aqui mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje estamos aqui na cidade de São José, vizinha de Florianópolis, entre Florianópolis e Palhoça Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho da beira-mar de São José E é isso aí pessoal, vem comigo e é tudo nosso, o dia hoje tá maravilhoso É isso aí pessoal, estamos chegando aqui na beira-mar, estamos vindo pelo centro velho de São José Vou mostrar pra vocês a beira-mar de São José, um lugar muito bonito, lugar de passear, o pessoal vai em final de semana Muito bom mesmo, vocês vão gostar, vem comigo e é isso aí pessoal É, a cidade fica entre, pra quem não conhece, não é daqui, fica entre Florianópolis e Palhoça É na grande, grande Florianópolis né Estamos chegando aqui A beira-mar de São José Espetáculo de lugar Mas é isso aí pessoal, vem comigo Ali do outro lado a gente tem uma prefeitura de São José, da cidade de São José né E a beira-mar ela começa por aqui Bom pessoal, como eu falei pra vocês né A cidade de São José, ela fica entre a grande Florianópolis né E a cidade de Palhoça né Então ela aqui, ela se concentra no bairro do Cobrasol Campinas Um centro comercial muito grande aqui de São José né Seria, vem dizer, o polo industrial, comercial, tudo aqui se forma aqui no Cobrasol e Campinas Agora gente, vamos parar aqui no bolsão Tem aqui na beira-mar Eu vou mostrar um pouquinho a mais pra vocês Da beira-mar de São José Beleza pessoal? Entrando dentro de uns bolsão na beira-mar né O pessoal quer vir caminhar, passear, trazer a família Aqui é muito bom porque tem esses bolsão aqui Onde você pode parar o carro, fica à vontade né Não tem preocupação de ter lugar pra parar, estacionar Então eu vou parar ali pra vocês Vou mostrar um pouquinho dessa maravilha Então pessoal, agora estamos aqui na beira-mar de São José Mostrar um pouquinho pra vocês Olha como que está bonito o dia hoje Estão dando 22 graus hoje aqui na região da grande Florianópolis Então um dia, aqui possui um dia muito bom né É como eu falei, esse espaço aqui é muito maravilhoso né Aqui É como eu falei pra vocês, lá naquele morro, lá no final É o Moro Cabirela, ali a Palhoça Ali do outro lado já começa um pouco de São José Ali lá do outro lado ali já é Florianópolis Então é, ela é bem no meio mesmo né Então é um lugar que o pessoal vem passear, vem caminhar, vem namorar Pessoal do comércio do outro lado ali também Horário de almoço, vem descansar, passear Mas geralmente aqui o movimento é mais de manhã e durante a tarde Que o pessoal vem caminhar, vem fazer exercício, andar à beira-mar Então é um lugar muito bom Se o pessoal quiser conhecer, passear, distrair um pouco É um lugar bem legal, tem as quadras de futebol e futebol Tem a pista de skate, vou mostrar pra vocês ali Tem 3, 4 campos, tem um ginásio Então é bem legal mesmo, vem comigo Bom pessoal, aqui nós temos o parque também né É, aqui tem uma pista de skate O pessoal vem brincar, molecalha, até às vezes tem torneio aqui também Aqui tem um parque Um lugar muito bonito E é assim É um espaço bem aproveitado mesmo né O pessoal projetou isso aqui Foi bem projetado É isso aí pessoal, vem comigo Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa pista de skate Aqui também tem outra pista E aí Música O pessoal vem caminhar, passear, é um lugar muito bonito. A gente estava do outro lado ali, onde está aqueles prédios ali, que é mais o Centro Comercial de São José, a gente estava do outro lado, agora estamos aqui mais na ponta, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aqui é o ranchinho dos pescadores, o pessoal está na época da safra da Thainha, então a movimentação está grande ali. Esse dia deu maré alta e por isso que tem alguns barcos também que estão muito ali, mais para dentro do rancho. é isso aí pessoal. Bom pessoal, agora estamos aqui do outro lado já né, bem no final mesmo da beira-mar de São José. aqui é onde o pessoal costuma parar lancha, barco, eles... é para fazer manutenção né, antes de ir para o alto mar, depois que volta eles param aqui para fazer manutenção. ali tem um ranchinho dos pescadores do outro lado ali, e é isso aí pessoal, lá do outro lado, lá onde a gente estava no começo começando a gravar. Então pessoal, na última vez que eu gravei aqui estava ventando muito, muito mesmo e a gente não conseguia... conversar muito, mostrar muita coisa por causa do vento né. Queria mostrar para vocês aqui lá do outro lado ali ó, a Praia Itaguaçu. Foi um vídeo que eu fiz esses últimos dias aí, a Praia Itaguaçu. Eu vou puxar um zoom para vocês conseguirem ver melhor. A gente estamos aqui em um outro município né, e a gente consegue ver ainda a Praia Itaguaçu. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó, onde está aquelas pedras ali, é a Praia Itaguaçu. Coqueiros, aqueles lados lá, mas ali é Itaguaçu mesmo, bom abrigo Itaguaçu. Vocês conseguem ter uma noção mais ou menos. Aí eu puxei o zoom, lá onde é a história das bruxas. Ainda vou contar para vocês ainda. Bom pessoal, agora que estamos aqui, mais próximo ao rancho né. Vou mostrar um pouquinho para vocês, por onde que o pescador sai para ir ao alto mar né. Então aqui, ele tem um ranchinho, onde o pessoal se concentra ali. Ali eles trazem os peixes da pesca, eles vendem, ele faz manutenção do barco. Às vezes eles ficam por aí mesmo. Prozeando, só esperando a hora de ir para o alto mar. É um lugar maravilhoso gente. E é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. Dá seu like, aperta aquele sininho. Não custa nada dar uma apertadinha no sininho. Para ajudar nós no canal, para se inscrever. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Fui! Fui!